Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Hoje estou com uma convidada especial, Marília Fontes, sócia fundadora da Nord, com passagens pela Empiricus, foi gestora de renda fixa na Condor, trabalhou na Mauá também, e hoje ela está aqui para comentar de vários assuntos e principalmente do Copom, que a gente está numa quinta-feira, um dia após o BC ter mantido o juro inalterado em 10,5%. Marília, seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, obrigada pelo convite. Marília, acho que a primeira pergunta, para começar, o que você achou dessa decisão? Foi a melhor decisão possível, dado o contexto que a gente tinha? Ah, foi. Eu acho que ele deu uma gavionzada, que eu falo, né? Ele foi bem rock, ele foi austero, o Copom quis dar uma mensagem clara de que ele está de olho e que ele não vai deixar a inflação passar, né? Então, tiveram várias coisas dentro desse comunicado que passaram essa impressão. Por exemplo, primeiro, quando ele falou do cenário externo, ele não reconheceu a melhora nos dados americanos. Ele continuou falando que o cenário externo estava desafiador. Então, primeiro ponto. Quando ele foi para o cenário Brasil, ele falou assim, tanto a atividade econômica está mais forte do que a gente esperava, quanto o mercado de trabalho também está mais forte, né? Ora, se eu sou o Banco Central e eu subo o juro para desaquecer a economia, eu estou vendo a economia mais forte e o mercado de trabalho mais forte. Então, a economia não está desaquecida, né? Isso é um ponto de atenção. Então, outra mensagem. Quando ele vai para as expectativas do mercado, subiram, estão desancoradas. Quando ele vai para o próprio modelo dele de expectativa de projeção de inflação, também subiram para esse ano e para o ano que vem. Então, aí só coisa rock, só coisa austera, né? E aí, quando ele vai para a decisão, ao invés de cair 25, que seria a outra alternativa, digamos assim, eles decidem unanimemente, o que também é um recado muito importante para o mercado, em encerrar o ciclo por aqui. Inclusive, falando que ele está vigilante. Ele colocou isso também no comunicado. Eu estou vigilante, quer dizer, se precisar, meu povo, eu subo, entendeu? Não vamos só cair aqui, não. Se precisar, eu subo também. Então, eu achei que ele deu várias mensagens, vários tópicos aí de uma mensagem mais austera, uma mensagem mais dura. E a parte da unanimidade, principalmente, que eu acho que tinha ficado a dissidência na reunião anterior, o mercado leu isso como, ah, essa nova gestão indicada pelo governo é mais dove, é mais leniente. E eles quiseram dar um recado, não, não somos, não. Também estamos comprometidos. Então, foi uma decisão unânime. Achei muito boa a decisão. A gente está vendo a bolsa subir hoje, o dólar cair. As expectativas de inflação, elas devem começar a diminuir também nos próximos focos, dado essa unanimidade no Copom? Não acho, tá? Eu acho que, para as expectativas diminuírem, ou você vai precisar de números de inflação melhores, ou você vai precisar de um governo falando em austeridade fiscal. Eu acho que a alteração da meta fiscal, por exemplo, para o ano que vem, de superávit de meio para resultado de zero, eu acho que foi um dos principais triggers para a piora das expectativas de inflação. Então, eu acho que está muito mais ligado à parte fiscal e à própria desvalorização cambial depois disso, do que com a decisão do Banco Central. E Marília, logo no início do comunicado, ele cita o cenário externo, as incertezas relacionadas à política monetária americana. Um corte de juros nos Estados Unidos, o início do ciclo de cortes lá, poderia fazer o BC voltar a cortar juros aqui no Brasil? Um, esse ano, você diz? Cortar em setembro, por exemplo, que o mercado coloca. Sim, eu acho que um cenário global mais claro, mais tranquilo, com menos pressão, ajuda com certeza. Quando você vê a curva não só do Brasil, mas de vários outros emergentes, por exemplo, pega a curva de juros do Canadá, que é um país que está com atividade muito mais fraca do que a atividade brasileira, inclusive com risco de entrar em recessão. A curva de juros do Canadá também tinha uma quedazinha no curto prazo e uma alta no longo prazo. Porque a curva do Canadá é muito ligada à curva americana. Então, se os Estados Unidos não caem juros, o Canadá não pode cair juros também. E o México e tantos outros países. E o Brasil também, né? Não dá para ter juros americano de 5,5% e juros brasileiros de 7%, de 8%. Isso nunca vai acontecer. Bom, um dia, quem sabe, né? Vamos esperar, mas assim, isso não pode acontecer. Então, se o juro americano cai para um patamar de 2% e um juro de longo prazo em torno de 2,5%, a gente tem um espaço muito maior para cortar a nossa taxa de juros. Então, os Estados Unidos ficarem com uma taxa estruturalmente mais alta é um problema para a gente também na hora de a gente cortar a nossa. E até que ponto, talvez, se encerre esse ciclo de queda de juros? Uma pergunta. Ele não acabou ainda esse ciclo, né? Ainda vai voltar a cortar, é o mais provável. O Banco Central brasileiro? Olha, uma taxa de 10,5%, quando que ele para? Quando que o Banco Central tem que parar de cortar? Quando a gente chega no juro neutro. Que é aquele juro que nem acelera, nem desacelera a inflação. Então, teoricamente, o Banco Central vai cortando até que você chegue em uma inflação de 3% e pare por aí, que é a meta de inflação, e oscile muito perto desse 3%. Esse juro de 10,5%, o próprio Banco Central coloca no comunicado que é um patamar restritivo. Ou seja, estamos acima do juro neutro. Esse 10,5% ainda estimula a inflação para baixo. Tanto que as expectativas dele estão no 4% para esse ano, 3% e 4% para... Exatamente, para o ano que vem, acima da meta de 3%. Então, ainda tem uma convergência a ser feita. E esse 10,5% é acima do juro neutro. Então, tem espaço para cair? Se a inflação for para a meta, tem espaço para cair. 10,5% não é o juro neutro. Ah, quanto é o juro neutro? Ninguém sabe, mas em torno de 9, 8,5%, se der tudo certo, 8%, por aí. Então, tem espaço para retomar o ciclo de queda. Mas aí depende de outras coisas. Não adianta o Banco Central secar o gelo e o governo e o Laco Fiscal colocando mais água no gelo. Aí não adianta nada. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Se a inflação precisa cair, então o Banco Central tem que ser restritivo e o governo tem que ser restritivo do ponto de vista fiscal também. E isso não está acontecendo. Sem corte de gastos, não tem como o juro cair para o juro neutro? Não tem como. Não tem como. Porque é um estímulo muito importante. Hoje em dia, a gente está com o resultado primário de, acho que, negativo em 2% do PIB. Como é que você, todo ano gastando mais 2% do PIB, como é que você vai ter uma redução da atividade, né? E principalmente com transferências. Então, não tem como. Você precisa de uma política fiscal restritiva. Se a fiscal é restritiva, a monetária pode ser menos restritiva e estimular a economia. Então, ao invés de você ficar preso num título de renda fixa, que te rende 11%, 12% ao ano, você vai empreender, você vai contratar mais pessoas, você vai correr risco de atividade econômica, você vai financiar empresas e projetos e vai investir na atividade econômica. Agora, se você tem um juro de 12%, por que você vai correr risco financiando a atividade econômica? Você pega e vai financiar a dívida pública. É isso que os investidores estão fazendo hoje. E quando você analisa esse cenário, a gente vê algumas sinalizações de corde de juros, mas até agora praticamente nada concreto. E principalmente o mercado penalizando bastante. os principais indicadores é a Bolsa, sofreu muito e o câmbio também nas últimas semanas, com essa história alteração de meta, o Haddad falando que não tinha um plano B. Qual é a probabilidade de ter uma solução para isso que seja minimamente aceitável? E, enfim, a gente vê uma queda das curvas de juros também. Ah, eu não sei te dizer a probabilidade disso, porque depende do governo, né? Assim, qual é a probabilidade de uma pessoa fazer a coisa certa? Sei lá, depende dela, né? Não consigo jogar em probabilidades. Eu acho que, assim, esse governo, ele tem essa característica, né? Ele é um governo que não acredita tanto no equilíbrio fiscal. e é um governo que trabalha historicamente no limite do que o mercado permite. Então, dificilmente vai ser um governo que vai pecar pelo excesso de zelo fiscal. Na dúvida, vai gastar mais do que a gente gostaria, né? Então, e nesse contexto, será que o próximo ciclo de queda vai ser esse ano? Eu acho difícil, né? Acho difícil, porque se os Estados Unidos caem um pouco mais a taxa de juros deles, talvez o governo aproveite esse espaço para ser menos austero no fiscal e não para permitir que o Banco Central reduza mais a taxa de juros. Enfim, é um trade-off, né? Ele vai ter que escolher aí o que ele vai fazer. Se ele vai querer fazer mais estímulos ou se ele vai querer priorizar o ajuste fiscal para que o Banco Central possa cortar mais o juro. Legal. A gente estava falando aqui antes do prefixado, né? Você que é uma experta em renda fixa. Você falou que estava em 12%, né? O prefixado hoje. Faz sentido, dado esse cenário, comprar esse título pensando na marcação mercado mesmo? Vem tomamente uma queda do juro futuro ali? Olha, eu gosto, tá? Eu gosto dessa ideia, porque eu acho que 12,5% é um juro muito alto. E com a queda do juro americano, acho que a gente pode ter uma queda um pouco maior do juro brasileiro também, principalmente de longo prazo. Agora, o prefixado é um título que se tudo der certo, você vai ganhar com marcação mercado, né? Se 12 vai para 10, 9, você tem um ganho aí de marcação mercado. Mas se tudo der errado e a gente estiver num cenário a lá 2015, né? Com o novo Banco Central que deixou o juro mais baixo do que o mercado acreditava e jogou a inflação para 10,67% em 2015, se isso acontecer e você estiver num prefixado a 12,5%, seu juro real é de 1,80%, né? Então, você está comprando um título que você acha que vai render 12% e, no final das contas, você vai ter rendido 1, 1 e pouco por conta do aumento da inflação. Então, ele é muito bom se tudo der certo, mas muito ruim se tudo der errado. Um título que não tem essa assimetria negativa ou essa simetria de resultados, né? Digamos assim, muito certo e muito errado, que é mais assimétrico positivamente, é o IPCA+. O IPCA+, se tudo der certo, o juro real também vai cair, né? Hoje em dia está IPCA mais 6,36, pode cair para um IPCA mais 4, um IPCA mais 4,5, que é o que rolava antes, fazendo com que você tenha ganho de marcação no mercado, afinal, é um título prefixado. Agora, se der tudo errado e o juros e a inflação subir, é um título que te protege contra isso também, pagando mais inflação. E se você levar até vencimento, você tem lá o seu juro real de 6,36 preservado. Então, eu acho que neste ambiente, que depende muito da cabeça de um governante, que tem algumas tendências e fala um pouquinho que não prioriza o equilíbrio fiscal, e que o novo banqueiro central não vai sucumbir ao mercado, foi o que ele falou ontem publicamente. Então, neste cenário, eu acho que quem vai aplicar deveria aplicar no IPCA+, entendeu? E não no prefixado. E como que você está vendo essa mudança já esperada no Banco Central, quando virar o ano e a maioria dos diretores forem de indicação do Lula? A gente deve ter mesmo uma mudança. É alto esse risco? É, é um risco real, porque o Lula fala sobre isso. O próximo banqueiro central não vai sucumbir ao mercado. Então, é um risco importante. Agora, eu fico me perguntando também, porque se você tira o Galípolo, ou você coloca alguém melhor que o Galípolo, ou o mercado imediatamente vai entrar no modo pânico, que foi o que aconteceu em 2015, 2016, e que foi o que culminou mais para frente no impeachment da Dilma. Então, o dólar começou a desvalorizar rapidamente, o pré chegou a bater 17% de taxa de juros, o IPCA+, chegou a bater IPCA+, 7,5%, e a inflação foi para 10,67%. Foi um estrago tão grande, a Bolsa caiu, acho que mais de 35%, e ficou depois cinco anos sem andar. O estrago econômico foi tão grande nesse período, que o próprio status quo se voltou contra o governo, e ela sofreu impeachment, a Dilma. Então, eu acho que ir por este caminho é assinar um atestado de saída. Eu acho difícil isso acontecer, porque, assim, e até recentemente, o câmbio piorou, os juros começaram a subir, imediatamente o governo falou que ia mandar um plano fiscal, um plano de equilíbrio fiscal para o Congresso. Então, assim, eles são... O governo é sensível, de certa forma, ao que acontece no mercado. E eu acho importante esclarecer aqui, não sei, assim, se todo mundo tem essa consciência, né, mas o que acontece quando o mercado dá a panicada? Por que isso incomoda tanto o governo? Assim, primeiro que o mercado são milhares e milhares de pessoas, né? Você tem 5 milhões de investidores na Bolsa, e o triplo disso de investidores em renda fixa, tá? Então, assim, o mercado não é uma ou outra pessoa poderosa, né? São milhares e milhares e milhares de pessoas e instituições. Quando o mercado começa a ver que o governo não está comprometido com o fiscal, ele pensa assim, isso vai gerar inflação, como aconteceu, por exemplo, em 2015, né? Ah, o banqueiro central vai deixar o juro mais baixo e a inflação vai subir. Quando a inflação sobe, como eu te falei, ela come todo o juro real do investidor. Então, quem está investido em pré-fixado e quem está investido em tesouro selic não tem rentabilidade mais, porque ela é comida pela inflação. Os investidores, sabendo que isso acontece, não querem mais comprar títulos da dívida pública brasileira. Só que o tesouro nacional tem que ficar todo dia, toda semana, rolando os títulos que vencem e rolando para os vencimentos mais longos. Só que para ele rolar a dívida pública, ele depende de investidores querendo comprar a dívida pública. E se os investidores acham que a inflação vai comer a dívida pública, os investidores não compram. Então, o que acontece é que as taxas de juros começam a subir cada vez mais, porque ninguém quer comprar. E aí, os leilões do tesouro começam a espirrar, que a gente fala. Quer dizer, ele coloca 600 milhões, sai nada. Ninguém quer comprar. Sai 50 milhões. E ele não consegue rolar a dívida pública. O tesouro tem um caixa que dura, tudo mais constante, uns seis meses. Aí, ele vai não conseguindo rolar, não conseguindo rolar. E com a taxa de juros espirrando, ele tem que fazer leilão de recompra para que a taxa não vá a infinito, como aconteceu, por exemplo, na Argentina, que chegou a bater 40%. Ele começa a recomprar os títulos e acaba com o caixa. Aí, ele bate no governo e fala assim, ó, governo, ou você para com isso, ou você faz um plano de reequilíbrio e acalma os investidores, ou eu não consigo dar mais um real para a máquina pública, porque eu não consigo rolar a dívida. Não consigo financiar a máquina pública. E, geralmente, é quando os governos param e falam assim, não, então eu vou parar. A Dilma, quando aconteceu isso, colocou Joaquim Levy. Não sei se você lembra, né? Ela colocou Joaquim Levy, que era do Bradesco, né? Super conhecido pelo mercado e com ampla credibilidade, para dar esse recado. Não, mercado, calma. Às vezes, ele não tinha voz no fim, né? No final, o mercado descobriu que ele não tinha voz nenhuma. Ele saiu. Falou, meu, se é para ficar aqui e não fazer o que eu quero fazer, eu vou sair. Ele saiu e o mercado começou a piorar de novo até que ela foi empichada. Então, assim, você ir contra o mercado significa, obrigatoriamente, você fechar a máquina pública. Porque a dívida brasileira é financiada pelo mercado, pelos 15 milhões de investidores. Entendeu? Então, assim, não é tão fácil assim você ir contra o mercado. Porque quem vai financiar a dívida pública? O Lula? Quem que vai financiar? Quem que vai pegar os nossos trilhões de dívida e vai financiar a dívida pública? Os investidores. E os investidores precisam de segurança. Então, isso é importante falar. Maravilha. E a situação é um pouco diferente nos Estados Unidos, né? Lá a dívida está altíssima e mesmo assim parece que não é um grande problema o fiscal lá. É que o juro da dívida é muito mais baixo que o nosso. Por exemplo, o juro médio da dívida brasileira, eu vi esse número, era em torno de 10,5%. A gente carrega a dívida pública brasileira a um juro médio de 10 e pouco. Os Estados Unidos carregam a dívida deles a um juro médio de 3. Então, por essa lógica, eles podiam ter mais de 3 vezes a nossa dívida. Eles têm, acho que, 110% do PIB de dívida, enquanto a gente tem 87%. A gente não tem 3 vezes. É como se a gente estivesse com 240%, mais ou menos, assim. Eles poderiam chegar, né? Assim, se você for pensar da mesma forma. O Japão. O Japão, acho que tem 200% de dívida. O juro médio da dívida deles é menos de 1%. É meio, tipo, 0,67%. Então, assim, é uma situação muito diferente. E outra coisa, a economia americana cresce, né? A nossa não cresce há muito tempo, também tem isso. Então, assim, não dá para comparar as dívidas, né? Não dá para comparar. Os Estados Unidos têm inflação controlada há milhares e milhares e milhares de anos. A gente, a cada troca de governo, a nossa inflação espirra, né? Então, o investidor se sente muito mais seguro de investir na dívida americana a 110% do PIB do que na brasileira a 87% do PIB. E, Marília, já que a gente tocou em Estados Unidos, sobre política monetária, a gente viu aquela revisão, né, das projeções ali dos dotes, né, do FED, colocando um só corte de juros. O mercado continua apostando em pelo menos dois esse ano. Quem que deve estar certo nessa história? O mercado. Eu acho que o mercado está certo, porque, assim, os últimos dados de inflação vieram bem melhores que o esperado. Os Estados Unidos estão com um problema de desazonalização. Aliás, não só os Estados Unidos, o mundo todo, né? Assim, a pandemia, ela mudou um pouquinho os hábitos de consumo da população. Isso bagunçou um pouquinho a desazonalização. E agora a gente entra num período de sazonalidade muito positiva para a inflação. Então, vamos ver como se comporta. O ano passado foi a mesma coisa. Nesse período, os dados de inflação americanos vieram muito melhor do que o esperado. Aí todo mundo começou a falar que ia ter um milhão de cortes, né? O mercado desabou. A taxa de juros, né? Americana. Aí depois entrou na sazonalidade ruim. Os dados de inflação foram muito melhores do que o esperado. Foram muito piores, né? Muito mais altos do que o esperado. O mercado falou assim, ah, peraí, peraí, não vai ter nenhum corte. Então, foi do 8 para o 80, muito rápido, né? Por conta desse desequilíbrio de sazonalidade. Então, de sazonalização. Então, eu acho que agora a gente entra numa sazonalidade boa e vai ficar um pouquinho mais claro que a economia lá está desacelerando. E, tirando o mercado de trabalho americano que está muito forte, os outros dados estão muito fracos, né? Então, você olha a ISM, até os dados do mercado de trabalho mesmo, né? Todos voltando a níveis pré-pandemia, vagas por candidatos vagas, salários. Assim, os dados estão desaquecendo de uma maneira muito importante. Dado imobiliário também, né? Mercado imobiliário. Então, eu acho que ao longo do próximo trimestre vai ficar muito mais claro que está tendo uma desaceleração importante lá e os Estados Unidos vão poder voltar a cortar a taxa de juros e isso vai se acalmar. Eu acho que o grande debate hoje em dia no churrasco dos economistas é que tem a maior parte do mercado que acha que a hora que as taxas de juros americanas caírem, elas vão cair para um patamar mais alto do que o pré-pandemia. Enquanto tem alguns poucos economistas, hoje em dia, achando que elas vão voltar para os patamares low for long, tipo taxa de juros neutra de 2%. E o Márcio até é um cara muito vocal a respeito disso. Ele acha que vai voltar para o que era antes. E eu estou com ele nessa. Márcio, seu marido. Só para contextualizar, né? Já participou do Voz, inclusive. É, já participou aqui. E ele está olhando isso bem no detalhe, né? E ele tem bastante confiança de que vai voltar para 2%. Porque o principal argumento de não voltar para 2% e da gente ter um novo nível de taxa de juros, o principal argumento é a desglobalização. Então, você tem o near-shoring, a China deixando de ser o exportador mundial. Então, você tem estruturalmente mais políticas protecionistas. E aí você tem uma inflação um pouquinho mais alta e vai precisar de um juro um pouco mais alto. Mas isso, quando a gente olha nos dados, isso não está acontecendo. Quando você olha dados de comércio internacional e tudo isso não está acontecendo. E o near-shoring é com a participação da China. Então, você vê a China ajudando o Vietnã e aí o Vietnã exportando para os Estados Unidos. Você vê coisas desse tipo, né? Assim, a China abrindo empresas no México e o México exportando para os Estados Unidos. Então, assim, a China está participando de todo esse contexto de near-shoring por enquanto. E aí tem alguns outros países que poderiam ser alternativa, como, por exemplo, a Índia, que também tem uma população muito grande. Mas a Índia está há décadas de atraso em termos de infraestrutura. A Índia, até bem pouco tempo, não tinha rua asfaltada. Não tinha grandes rodovias ligando grandes cidades. Então, assim, isso pode acontecer? Pode acontecer, claro, daqui a algumas décadas. Então, assim, eu não vejo a China saindo desse contexto mundial de globalização e até, assim, está investindo muito em chips, está investindo muito em biocombustível, está investindo em inteligência artificial, carros elétricos. Quer dizer, tudo que a gente quer consumir no futuro, a China é uma grande investidora, tem um parque industrial relevante, tem um sistema de logística de escoamento que é o melhor do mundo e acho difícil alguém ganhar dela nesse quesito, entendeu? Então, acho ainda que ela vai seguir exportando deflação para o mundo e, portanto, acho que concordo com o Márcio que a gente ainda vai ter uma taxa de juros ainda, em um período de taxa de juros mais baixa. Foi meio exagerado aquele pessimismo que a gente viu, principalmente nessa virada do ano com a China, né? Eu acho, assim, que a China, ao contrário dos Estados Unidos, a China está tendo uma desalavancagem no setor imobiliário, uma crise imobiliária. O chinês, ao contrário do americano, que investe muito em bolsa, o chinês, quando ele tem dinheiro, ele investe em imóveis. Ele compra imóveis e aluga. Só que a população chinesa está decrescendo, né? E aí você fica com muita gente comprando imóveis, especulando, enfim. E deu essa crise imobiliária, essa bolha imobiliária. E o governo chinês, ao contrário do governo americano, ele falou assim, eu não vou salvar ninguém. Não vou salvar as construtoras. Quem perdeu dinheiro, perdeu. E aí, é claro, quando isso acontece, a crise é muito mais severa do que se o governo colocasse dinheiro para salvar todo mundo. Mas do ponto de vista ideológico e do moral hazard, está perfeito o que a China fez. Inclusive, uma das maiores críticas ao governo, do governo americano, durante a crise da subprime, foi a questão da moral hazard. Quer dizer, se você vai lá e sempre salva os bancos, você não estimula os bancos a fazerem uma análise muito crítica de risco. E aí, você fica pegando o dinheiro de todo mundo, da população, da população que mais precisa para injetar em banco. E isso não faz sentido. Então, a China fez a coisa mais capitalista, liberalista a ser feita. Que é tipo, não, não vou salvar ninguém. E claro, isso gera uma profunda crise no curto prazo, que vai ser resolvida, assim como a crise da subprime foi resolvida. E ela vai emergir como uma nova sociedade com a pessoa física, entendendo que tem um problema ali. Ela não pode ficar comprando casa, torteia direita, que uma hora isso pode colapsar. E ao invés dela fazer estímulos, injetando dinheiro num setor que está crowded, que está cheio, ela está fazendo o quê? Ela anunciou planos de superinvestimentos em setores estratégicos, como biocombustível, energia solar, carros elétricos, inteligência artificial. Faz sentido comprar a China? Total. É o ETF mesmo, assim. E junto com tudo isso, a bolsa chinesa está nos menores patamares de múltiplo da história. Inclusive menor do que o Brasil. Múltiplo mais baixo do que o Brasil. E aí você vê Tencent, você vê Alibaba aumentando cada vez mais a receita. Então os múltiplos estão caindo cada vez mais. Está de graça a China? Comprar a China mais barata ou o Brasil mais caro? Fica meio fácil isso aí, né? Os dois. Os dois? Os dois, assim. Eu não acho que o Brasil está caro, eu acho que o Brasil está super barato. Eu compraria os dois. Mais caro que a China, no caso. É, mas assim, levemente, né? Vai, China está com múltiplo de sete, o Brasil está com múltiplo de oito. Assim, não é tão diferente assim. Os dois estão com múltiplo muito baixo. Mas assim, China, eu acho, para mim, assim, é uma super buy para você ganhar mais de 100%. Caramba. É. E tem algum outro país no mundo que oferece um retorno, um potencial de retorno tão expressivo assim? Brasil. Com certeza. O Brasil também está em um múltiplo baixíssimo. É claro que, assim, os investidores, o investidor pessoa física não quer nem saber de Bolsa Brasileira, porque tem juros a 12%. Por que vai investir em Bolsa Brasileira? Os fundos, por exemplo, o fluxo de fundos para ações caiu como nunca antes. Fluxo de fundos multimercado caiu como nunca antes. Destruiu essas indústrias. E está aonde? LCI, LCA, CDB, CRI, CRA, debênture. Está em renda fixa. Isso só vai voltar quando o juro cair. Então, a pessoa física não vai entrar. O gringo também não vai entrar enquanto você não tiver um juros americano mais baixo. Por que eu vou investir no Brasil, correr risco Brasil, governo, fiscal, enfim? Por que eu vou parar para entender a economia brasileira, que é uma bagunça? Se eu tenho juros americano a 6,5%, corporate bonds, AAA, a 5,5%, corporate bonds a 6,5%, por que eu vou parar para entender Brasil? Não vou. Quando o juros americano cair, se cair para 2%, por exemplo, que é o que a gente acha que vai acontecer, aí vamos começar a olhar de novo para emergentes. E não sobrou tantos emergentes assim. Hoje em dia você tem poucos emergentes que estão no páreo. A Turquia já foi. México agora está complicando também. Rússia já era. China ninguém quer investir. Então, assim, você sobrou com muito poucos países que dá para investir. Índia está super cara. Está extremamente cara. Então, você tem poucos emergentes que você pode investir nesse caso. Eu acho que o Brasil é uma excelente escolha. Em qual ação? Tem alguma preferida para entrar no Brasil, para a exposição ao Brasil? Eu particularmente tenho. Eu adoro um Bipar. Por quê? Porque é uma ação que vem crescendo muita receita. Ela vem passando por uma consolidação importante do setor. Comprou um monte de gente. Só que nessas compras desenfreadas, talvez ela tenha exagerado nas compras, eles ficaram muito alavancados. E agora, com o juro alto e com essa questão, com esse risco inflacionário brasileiro, o mercado está penalizando muito empresas com altíssima alavancagem. Então, está penalizando muito as ações do Ambipar. As ações do Ambipar estão muito baratas. Só que a empresa não para de entregar aumento de receita. E quando resolver esse problema da alavancagem, que eles ficaram de resolver aí... Primeiro, eles ficaram de resolver um dia, quem sabe? Assim, em 2026. Agora, eles já se tocaram que o mercado não gostou disso. Falou assim, não, não. A gente vai resolver ao longo do próximo ano. Se resolver mesmo o problema de alavancagem, eu acho que é uma empresa que tem muito para andar. Mais de 100% também. Ela tem muita receita vindo do exterior também, né? Tem. Tem, assim, é bem diversificado. E o que é legal é que eles estão muito ligados à economia 3.0, né? Assim, a toda a parte de environmental, ESG. Quando eu vou explicar o Ambipar para alguém, eu falo assim, eles verdificam as outras empresas. Então, eles cuidam, assim, tipo, por exemplo, você quer diminuir o impacto ambiental da sua empresa em algum lugar, ou reduzir o risco de ter algum impacto ambiental. Você vai chamar o Ambipar e diversos outros tipos de serviços, né? Que eles oferecem. E eles têm, assim, uma gama de serviços muito grande. Então, eu acho que eles são uma empresa muito bem posicionada no futuro do que a gente vai ter que ser como sociedade, entendeu? Eu acho que eles estão muito bem posicionados. E o mercado deles é meio que winner takes it all, assim, você tem que oferecer um cardápio com diversos produtos ligados ao meio ambiente e faz muito cross-sell. Então, você já vende esse, o cara já gosta de você, você já vende esse maquinário aqui, esse serviço. Então, aqui você... Ah, você não quer esse aqui também? Ah, tá bom. Você não quer esse aqui também? Então, ela terceiriza todos esses tipos de serviço e aí eu acho que ela está muito bem posicionada nesse cenário, né? Assim, a maior... Fez sentido sair comprando todo mundo ali, né? Logo depois que ela fez o IPO, então... É o que todo mundo se pergunta, né? Será que ela comprou por comprar ou será que realmente ela comprou porque estava muito barato, né? Ela juntou capital, comprou... O mercado estava muito barato, comprou tudo, consolidou e agora pode fazer uma expansão de múltiplos. Então, vamos ver. Mas eu acho que, mesmo com alguma dificuldade de fazer isso, o preço dela não justifica, acho que está muito barato. O que o mercado se pergunta é se ela faria um outro follow-on para conseguir reduzir a alavancagem, que seria ruim para o preço das ações se ela tivesse que fazer para levantar capital, né? E a empresa disse que não, que não vai fazer, mas vamos ver. E teria feito diluição também, né? Aí seria mais complicado. Exato. E já que a gente tocou nos Estados Unidos ali também... Maria, como você está vendo a bolsa americana? O S&P, NASA, que praticamente todo dia batendo recorde. A NVIDIA, a principal empresa do mundo, já a maior em market cap. A Apple voando também, depois que anunciou aquela parceria com a Open&I. Como que está? Ficou caro ali? Olha, eu acho muito caro, tá? Eu acho muito caro. O que eu vejo, talvez, é que os investidores do mundo todo estão investindo nos Estados Unidos, né? Tanto em juro americano, que está muito alto, quanto em bolsa americana. Porque realmente é a única bolsa do mundo que está subindo, tirando a da Índia, né? Então, você tem Índia e Estados Unidos com uma bolsa muito pujante, né? E eu acho que é um fluxo muito grande que está indo para esses lugares. O valuation das ações, para você justificar o preço de NVIDIA, enfim, e várias outras, você tem que imaginar um céu de brigadeiro, né? Assim, nada pode acontecer em termos de entrar um grande novo competidor. Eu acho que é um pouco o que aconteceu com o Tesla, né? Assim, o valuation de Tesla estava precificando que Tesla valia o valor inteiro de todo o mercado internacional de veículos somados. Aí chegaram os chineses. Aí chegaram os chineses, exatamente. E quebraram esse mercado de carro elétrico. Você tem um Tesla e você tem um carro chinês, assim, que é metade do preço. E isso com um monte de tarifa. Então, assim, é difícil, né? E aí as ações desabaram. Querendo ou não, é claro que dizem que os chips da NVIDIA são muito superiores. Tem gente que fala que a China nunca vai chegar nesses níveis e tal. Mas, e se chegar? Pô, eles anunciaram um plano de 70 bilhões só para investir em nova tecnologia de chips. 70 bilhões. Eu estava conversando até com um amigo meu ontem. ele falou que tem uma revista muito famosa de papers sobre programação, né? Códigos, tecnologia, enfim. E pela primeira vez na história, o número de publicações de chineses surpassed, né? Aumentou em relação a publicações de americanos. Então, assim, a gente não pode duvidar que isso vai acontecer. E se acontecer, eles vão chegar no mercado de chips com um terço do preço da NVIDIA. e aí, assim, tem certeza que é isso que você quer comprar? Né? Eu não sei. Eu não gosto de comprar essa situação. Precisa de muito crescimento para justificar esse preço, né? Tirando essas empresas maiores de tecnologia, faz sentido talvez focar em alguma small cap, assim, um rusher, por exemplo, tendo em vista esse cenário de queda de juros para esses próximos anos? Com certeza, não, com certeza. Isso sim. Acho que tem, tirando as Magnificent Seven, tem muitas empresas lá que, inclusive, caíram nesses últimos anos e que são super investíveis, né? Dá para fazer, sim. E o que falta, assim, para começar a cair o juros americano? Você falou que deve cortar duas vezes, né? Esse ano. É assim, a gente não faz esse tipo de previsão, mas se eu for te falar, assim, o que vai acontecer nos próximos seis meses a um ano, eu acho que o mercado vai se surpreender muito em relação à possibilidade do Banco Central americano cair. E se vai ser uma esse ano, duas, três, ou vai ficar para o próximo, enfim, tanto faz. Eu acho que a cabeça é essa, sabe? Entendi. O mercado está muito pessimista com a inflação americana, eu acho que eles vão virar disso para muito otimista com a inflação americana. Maravilha. E aqui no Brasil, como que fica isso? Vai virar para mais otimista ou deve ficar esse clima mais pessimista, mais pesado para a Selic? Eu, infelizmente, acho que eu tenho a impressão que vai ficar um pouquinho mais pesado, até porque a partir do ano que vem e do outro, né? Quanto mais a gente se aproxima das eleições, pode ser que o governo se sinta um pouco mais estimulado a gastar mais, né? Principalmente se a popularidade estiver baixa, que é o que está acontecendo, né? Então, esse é um risco aí ainda. Eu, antes, eu acreditava que ele ia ser um pouco mais pragmático. Maravilha. Marília, acho que as perguntas que eu tinha eram bem nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você queira comentar, acrescentar? Não, acho que é isso. Maravilha. Agradeço mais uma vez a participação. Muito boa a aula com a Marília. Imagina, super obrigada. Espero que tenha ficado claro aí os meus apelos. Com certeza. Bom, acho que é isso. Voz do Mercado fica por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.